Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do Galaxy A55, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo Para você poder ativar e configurar um botão para ligar e desligar a lanterna no celular A gente vai entrar no ícone de configurações Entrando aqui você vai descer até recursos avançados E vai entrar na opção de tecla lateral Aqui agora, se essa opção estiver desativada, você vai ativar Vai clicar aqui em abrir aplicativo Vai procurar sua lanterna aqui, o aplicativo da lanterna, dá um clique nele E agora é só sair daqui, beleza? Agora dando dois cliques no botão de desligar o celular, dois cliques rápidos Está vendo só? A lanterna liga, dois cliques A lanterna desliga, dois cliques A lanterna liga, beleza? Então basicamente esse foi o vídeo pessoal Espero que eu tenha te ajudado Se eu te ajudei não esqueça do like Se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos, tchau, tchau E nos vemos no próximo vídeo